A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Meus queridos irmãos, eu tenho uma palavra para deixar para você. Nós estamos de campanha pela Internas, o Evangelismo, através da Internas, das redes sociais. Realizada pela CEDDB, Convenção Geral da Assembleia de Deus do Brasil. E eu tenho uma palavra para você. Ela se encontra em Mateus, capítulo 7, versículo 13. Está escrito assim. Evangelho, Mateus, capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta. Espaçoso o caminho conduz a perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva a vida. E pouca que a encontrem. Queridos irmãos. A porta larga, ela pode oferecer várias coisas. Muitas coisas para você. Melhor emprego, melhor carro, melhor casa. Sucesso, fama. Muito negócio, muito projeto. Só que o fim delas é a perdição. Só que a porta estreita é Jesus Cristo. E a Bíblia diz que poucos há que a encontrem. Porque ela é estreita. Não há fácil. Porque você tem que renunciar as coisas do mundo. Os prazeres do mundo. Os prazeres da carne. Mas, você que quer mudar a sua vida. Você que está se ensinando no teu coração. Você que tem desejo, no fundo da tua alma, mudar a sua vida. Existe uma saída para você. Jesus Cristo. Ele se ama muito. Ele se quer bem. Se quer o melhor. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é nosso bom pastor. Deus nos ama tanto, que Deus Jesus Cristo, para nos salvar, nos perdoar. Em João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus é o único filho gênero, para que todo aquele que lhe crê no perença, mantenha a vida eterna. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Jesus se ama muito. Tem saída? Tem. O que eu tenho que fazer, pastor? Minha vida, uma hora está lá em cima, uma hora está embaixo. Uma hora está tudo legal. Uma hora ver, uma hora de rosa, uma hora está lá embaixo. Estou abastido, triste, desanimado, vazio na alma. É porque você não tem Jesus Cristo. Você não teve encontro com Jesus Cristo. Você não entregou a vida para Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele cura, liberta, salva e leva para o céu. Jesus Cristo é a única solução que você tem. 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 Você precisa disso. Mas o que eu tenho que fazer, pastor? Bem, o que você tem que fazer, é entregar o seu coração ao Jesus Cristo. Mas como que eu devo fazer? Como? Meu irmão, você que está ouvindo essa palavra, E Romano, capítulo 10, a partir do versículo 8, está escrito assim, Romano 10, 8. Mas que diz, a palavra está junto de si, na tua boca e no teu coração. Versículo 9, ancha a palavra da fé que pregamos. Versículo 9, diz assim, A saber, se com a tua boca confessaram ao Senhor Jesus, em teu coração, Creram, creram que Deus, o restitou do norte, serás salvo. Versículo 10, Visto que com o coração se crê para a justiça, E com a boca se faz confissão para a salvação. Versículo 8, Porque a Escritura diz, E todo aquele que lê e crê, não será confundido. Querido irmão, Eu quero dizer para você, Eu não sei o que você está passando, Eu não sei qual é o teu problema, Mas se você fizer, O que eu acabei de ler agora, Confessar Jesus Cristo, Com a sua boca e com o coração, Que Deus ressuscitou, Jesus Cristo, Dentro de nós, Que você será salvo. E você nunca será confundido. Porque Jesus Cristo, Ele se ama muito, Ele se quer bem. E Deus Cristo, Ele cura, Liberta, Salva, Batístico de Cristo Santo, E leva para o céu. Meu querido irmão, Você tem que entender uma coisa, Jesus Cristo, Ele não mudou, E Ele se ama muito. Que Deus abençoe a todos, Em nome de Jesus, Que Deus possa abençoar a tua casa, O seu lar, A sua família, O teu trabalho, Os teus projetos, Os teus negócios. Eu quero convidar você, E procurar a igreja, Assembleia de Deus, Mais perto da tua casa. Onde você mora, Tem sempre uma Assembleia de Deus, Para receber, De braços abertos. Que Deus abençoe a todos, Em nome de Jesus, Amém. Fica com Deus. Amém.